Boa tarde gente, olha só com quem eu tô aqui de novo Mais um dia de lei né amiga, todo dia nós duas juntas Estamos no dia de gravação de novo Já gravamos um vídeo baita engraçado Vocês que nos aguentem Estamos juntas, é isso Eita amiga, estamos dando um rolezão de carro agora E já vai começar a tocar uns funk pesadão que eu vou mostrar pra Vans Ai meu Deus, não vai ela me enfiar nisso? Depois ó, a minha mãe ontem tava achando que eu escuto isso, viu? Sério amiga, essa baixaria Ela acha que eu escuto, ela fala A Vanessa escutando isso, eu falei Não, mãe, a Nath é uma delas Quem quer que eu faça o quadro apresentando funks pesadões pra Vans Mãe de um sim Muito surpreendam essas coisas, hein? Ai amiga Vamos começar com uma tranquila amiga Ela é espetacular, MC Livinho Tranquil Quem diria Esse é um belo dia Tá hoje pra ti Vem fazer comigo Várias coisas são malucas É mulher e cama Vem fazer comigo Várias coisas são malucas 0 a 10 amiga Essa tá de boa Ah, essa eu dou 8 8 Porque eu sou difícil Entendi Agora vai começar os funk mesmo Vral Essa, na minha opinião, é muito pesada amiga Eu morro de vergonha de mostrar essa Nossa, se você tem vergonha, imagina eu Tá preparada? Porque você não tem vergonha Não escutem essa música, crianças Próxima Bora amiga Tá preparada? Tá preparada? Tá preparada? A Vanessa é minha amiga A Vanessa Eu vou fazer papo do que o cavalo A Júlia é minha amiga Olha amiga, presta atenção Sem pior? Não, calma Vai cavala, vai cavala, vai cavala, cavala Cavala, caboceta da minha Que merda Ô louca amiga Amiga, essa é muito feia Eu vou mandar pra mãe te trancar numa amiga 10 0, não gostei dessa 0, eu também dou Ah, não manjo Não, eu também não gosto dessa música não Gente, essa é muito pesada Tipo, eu gosto dos funkos batidinha massa Mas falando essas coisas assim, eu não curto não Vamos pra próxima Essa aqui eu gosto, amiga Você vai gostar também Vamos lá, ó Aquela segunda Só na vinda Ô tia, tira o seu ar dela Por um mês, por favor 0, 10 Menos 1 Menos 1 É pior que aquela? Não, aquela é pior Nossa, aquela é muito ruim Aquela é horrível Péssima Mas essa também é ruim Amiga, essa precisa de músicas novas Vou te apresentar uma música boa de qualidade Essa aqui não é um funk Mas eles pediram pra mim colocar na live de ontem Vans Então vamos ver Não, essa é uma música boa de dança Não, essa é uma música boa de dança Não, essa é uma música boa de dança É uma música boa de dança É aquele vídeo de meme, né? Tipo, os caras dançando O pior é que eu falei que nunca mais ia escutar uma música na minha vida Já é a quinta vez que eu escuto Fica escutando pra você ver Isso daí gruda que nunca mais Não, a gente vai chegar pra gravar Essa é uma música boa de dança É aqui Já que já chegamos Chegamos Nossa, eu tô falando Nossa, eu tô falando Todo mundo fazendo o mesmo story Com o mesmo efeito Todo mundo Todo mundo Todo mundo Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, 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 tchau E aí